Música Olá, muito bom dia para você que acompanha o dia de votação aqui nas plataformas digitais da TVI Eu falo diretamente aqui da escola municipal Castro Rebelo em Campo Grande na zona oeste do Rio Onde a partir das 8 horas abriu aqui as sessões para votação Diversos eleitores aqui chegando para poder votar nessas eleições municipais de 2024 Lembrando que o horário de votação é até as 5 horas da tarde O pessoal já não perdeu tempo, a movimentação aqui é bastante tranquila O pessoal votando aí em seus candidatos a vereador e também a prefeito do Rio Lembrando que eu volto daqui a pouco com mais um boletim das eleições aqui na rede TVI TVI, eleições 2024, seu voto, sua cidade Música